Pegar o São Paulo na última rodada, ô Pet, mas tem pouca margem de erro, né? Porque, por exemplo, quarta-feira é uma rodada importantíssima. O Flamengo, se ele não vence, se ele perder para o Fluminense, por exemplo, e se o São Paulo ganhar do Bragantino, o São Paulo abre 10 pontos do Flamengo. Aí, meu amigo, aí já era, né? 10 pontos vai ser complicado. Então, o Flamengo não tem margem de erro, ele tem que fazer um campeonato quase perfeito agora para ser o campeão brasileiro. Pet? Sereto, só para estar mais justo um pouco, o Flamengo não está caindo do rendimento. Acho que o Flamengo não subiu do rendimento. Está jogando pela qualidade e ganhando pela qualidade de elenco, mas não pelos jogos e não pela supremacia. O que o ano passado foi desafio, demonstrar essa superioridade que tem dentro da qualidade do seu time. E agora não está fazendo isso. Achou aquela vitória contra a Bahia, do jeito que a gente viu, mas eu acho que esse jogo contra a Fluminense é divisão de água. Se o Flamengo não ganhar esse clássico, acho que pode dar adeus à busca do título. É, eu também acho. Eu acho que é um jogo importantíssimo. Porque, mesmo jogando fora de casa, o São Paulo tem tudo para ganhar do Bragantino. Seria uma grande surpresa o São Paulo não ganhar do Bragantino. Então, vai jogar a responsabilidade para cima do Flamengo. Sem dúvida alguma, o Flamengo vai ter que vencer o Fluminense. É essa rodada. Essa rodada pode definir muita coisa, hein, Rafa? Eu concordo com vocês. E aí entra essa questão da instabilidade, né? A grande vantagem é contar com jogadores decisivos, acima da média, no nosso cenário, para resolver a parada, como o Pet citou. Mas tem esse lado, né? De uma equipe que ainda coletivamente não dá a resposta. E isso passa muito pelas constantes mudanças, né? Se tivesse permanecido com o Jorge Jesus, já seria um trabalho muito mais complicado do que foi o trabalho de 2019, pelo ano que a gente vive, né? O campeonato, enfim, o calendário todo atribulado, os jogos acumulados, ainda menos tempo de preparação. Seria um ano muito complicado e também a pressão muito maior por tudo que conquistou no mesmo trabalho no ano anterior. A partir daí, a ideia de que, nas trocas, tudo que o Flamengo precisava era de estabilidade, né? De ter convicção na sua escolha para que o trabalho tivesse uma sequência. Isso não aconteceu num primeiro momento. O Rogério é extremamente recente e já passa nos seus primeiros jogos por duas eliminações, né? Então, acho que essa resposta... A resposta não é uma questão de trabalho bom ou ruim, mas de impossibilidade, em termos de tempo, para apresentar mais, né? À frente do clube. E ter sequência, ter trajetória, pode fazer toda a diferença. Acho, inclusive, que o Rogério, de certa forma, se colocou essa pressão desmedida quando aproximou no seu discurso de chegada o que ele imaginava de Flamengo ao que foi o trabalho do Jorge Jesus. Ele quis descolar a sua ideia ou a sua chegada do que foi o trabalho do Domi, mas se colocou uma pressão grande porque há uma distância grande, né? Na curta trajetória do Rogério como treinador, o que ele apresentou em termos de trabalho, há uma distância grande com relação ao que é a realidade que o Flamengo vivenciou em 2019. Então, a pressão, na verdade, aumentou ali, no discurso, antes de entrar em campo, né? E acho que esse é um peso que o Flamengo tem que administrar também para que o Rogério tenha vida longa, né? Para que ele tenha uma sequência. Pode não ser com título de brasileiro em 2020, mas que ele consiga planejar 2021 dentro do estadual, apresentar o que ele imagina de futebol no período até o Campeonato Brasileiro do ano que vem, para aí sim, em 2021, que já é um ano extremamente complicado, ele tem uma evolução, né? Tem o Flamengo, como o Pet citou. O Flamengo não subiu o seu nível. E isso pode vir com sequência de trabalho. Se o Rogério também tiver o trabalho interrompido, mais uma vez o Flamengo vai estar resetando tudo, começando do zero, e isso depõe contra o que é o momento de grandeza financeira, né? De uma equipe que consegue contratar os principais jogadores, que tem um elenco forte, mas que se o tempo todo abandona o próprio trabalho, dificilmente vai ter condição de alçar voos maiores. Agora, o Pet, para fechar o Flamengo, o Rafa toca num ponto interessante. Ele fala do discurso do Rogério Ceni, e acho que está na hora de esquecer o Jesus, né? Nesse caso. Porque o Flamengo, quando o Rogério chegou, o Rogério falou, olha, quem sabe a memória tática, vou apelar para a memória tática dos jogadores, eu queria muito ver o Flamengo do Rogério Ceni. Qual é o Flamengo do Rogério Ceni? Vai ter tempo ainda, né? Tem que ter tempo para a gente saber. Porque o Flamengo do Jesus, ninguém vai repetir. Ninguém vai repetir. Acho que nem o Jesus repetiria. Provavelmente. Então, você não acha isso? O Rafa tocou num ponto interessante, o Pet. Acho que isso é X de questão, a ser reto. Porque esses jogadores do Flamengo que são excelentes, são os melhores, que conseguiu, são craques e conseguiram fazer a temporada passada maravilhosa, né? E despertaram no torcida uma esperança ainda maior e grandiosa. Você vê um desplanejamento desse ano no preparo do Flamengo. Primeiro, da perda do Jesus, que era tão óbvia, se jogou na carta que não vai ficar, vai ficar, vai ficar, e foi embora. E não preparou o substituto, não pensou nisso. Descobrou um Domi que, para mim, era a escolha errada. Porque não tem esse perfil e não tem essa credibilidade que o jogador, que o craque dentro do time precisa. E aí, manda o Domi embora, que também é errado. Interrompe, não se teve confiança. O que esse time de Flamengo precisa é algo novo. Confiar em uma coisa que o treinador vai passar. Chega o Rogério e está dizendo, vamos jogar como vocês jogaram contra o Jorge. Mas não é mesmo a cobrança, não é mesmo a atitude, não é mesmo o papo, não é mesmo a palavra. Não é mesmo absolutamente nada. E você foi feliz quando está dizendo, nem o Jorge Jesus repetiria o mesmo trabalho. Tem que ser uma coisa, que ele passa, porque ele era vencedor na sua carreira. Ele tem credibilidade e confiança, como foi o craque. Mesmo que seja dentro da portaria, não dentro dos quatro linhas, não como jogador. Então, o que esse time precisa? Despertar, recuperar a confiança, fazer uma nova, acreditar numa coisa nova, apresentada. E isso não aconteceu até agora. Não, foi aí, vamos jogar como o Jorge Jesus joga, eu jogo da mesma maneira assim no Fortaleza. Não é bem por aí. Esses times, esses jogadores, esse time do Flamengo, precisa de uma coisa nova, o norte, o horizonte, onde eles vão recuperar e dizer, somos melhores, vamos jogar assim. E acreditar nessa ideia, essa tática e essa estratégia nova. Eles vão comprar essa ideia. Agora, comprar, voltando e pensando como foi o ano passado, e buscar em memória, de movimento, de trozamento, não é por aí. Então, acho que, por isso estou dizendo, não caiu no rendimento, mas não subiu nem um pouco o patamar que tinha que subir para poder ir em busca. E agora, esse jogo contra o Fluminense, que é clássico, é clássico, sempre é difícil, fica agora um jogo, a divisão de água. Onde o Flamengo, se não ganhar, independentemente do resultado de São Paulo contra o Brigantinho, acho pouco provável que ele vai ter forças depois para buscar o título brasileiro. Agora, tudo que eu falo, tem uma coisa, o Flamengo é o Flamengo. É isso aí. Vamos agora ao Troca de Chutes, aqui no Troca...